Evento da Motorola dia 15, evento da ASUS dia 16, evento da Xiaomi dia 21, tudo isso vai acontecer dentro desse mês E a gente vai comentar um pouco sobre cada um desses assuntos, né? Abordar todos esses assuntos em um vídeo só pra vocês pegarem algumas informações Então, antes de mais nada, larga aquele like porque é a forma de vocês colaborarem aqui comigo E mano, pra fazer vídeo da trabalho da Zorba, é editar, é gravar, às vezes erra e tem que gravar tudo de novo Mano, confere aí E aí galera, tudo beleza? Um ano, eu sou Conceição aqui no canal Meu Smartphone Dia 15 de maio, né? Na próxima quarta-feira vai ter o evento da Motorola em São Paulo Eu fui convidado, né? Ficou tudo pago, tudo de 0800, mano Vou estar lá presente, né? Pra fazer algumas abordagens sobre os produtos que a Motorola vai apresentar neste evento Eu ainda não sei ao certo qual produto vai ser apresentado Mas como todos os sites estão sugerindo, estão propagando essa notícia Provavelmente vai ser a nova geração do Motorola One Que vai ser, que está sendo apelidado de Motorola One Vision Eu creio e espero que a Motorola também apresente a nova geração da linha Moto Z E eu espero também que a Motorola nos surpreenda É, porque eu tenho visto muita gente reclamando, né? Que os aparelhos da Motorola têm deixado a desejar Não tem um topo de linha que bata de frente com a concorrência Então a Motorola precisa se reinventar Esse Motorola One Vision não tem nada de tão surpreendente assim Se comparado a outros smartphones Mas quando a gente chega lá de frente A gente sempre muda a concepção, né? Nas imagens é uma coisa Mas quando a gente pega um smartphone na mão É outra coisa, né, mano? Então esse aparelho tem como destaque o que? Ele é construído em vídeos, né? Vai ter duas cores, azul e marrom E ele tem uma perfuração na tela, né? No display tem uma perfuração para alocar a câmera frontal Na traseira, nada de surpreendente É... É, não tem nada de surpreendente A Motorola, inclusive, não vai colocar um processador da Qualcomm E sim um da Samsung, né? Que é o Exynos 9610 Eu acho que é isso E geralmente é um processador que é incorporado em dispositivos intermediários avançados Resumindo A Motorola não está surpreendendo tanto com relação a esse dispositivo O Moto Z4 vai vir com algumas melhorias que eu gostei bastante Mas isso não é assunto Porque eu não sei se ele vai ser apresentado Vou partir para o próximo assunto Que é o lançamento do Zenfone 6 Ainda não se sabe também porque a ASUS não costuma revelar dados técnicos Dos seus próximos lançamentos Até surgem algumas imagens Mas é muito difícil surgir coisas relacionadas a especificações desse produto No entanto, pessoal Esse produto parece que é o mais surpreendente que eu já vi até hoje Porque está muito diferente mesmo Parece que ele vai vir com um dual slide Ou seja, ele vai ter um slide tanto para cima Para mostrar as câmeras frontais Quanto para baixo Para mostrar o seu super alto-falante É algo muito interessante de se ver no dia de hoje Sendo que a maioria dos smartphones estão muito semelhantes E esse produto, inclusive, lembra muito o Nokia N95 Eu não sei se vocês alcançaram essa época Mas o Nokia N95 foi um dos primeiros smartphones que tinha esse slide dual Ele era para cima, né? Que era para o quê? Mostrar a tela, no caso Quer dizer, para mostrar os botões Porque era botão antigamente E quando você deslizava para baixo Mostrava algumas teclas multimídias Para você controlar o Music Play do smartphone A ideia, diferente do Zenfone 6 É um pouco diferente, né? Porque para baixo vai mostrar o alto-falante E para cima vai mostrar a câmera frontal No entanto, o painel frontal do smartphone É feito todo de vidro É por isso que ele tem esse slide aí, né? Para ter um melhor aproveitamento de tela E, senhoras e senhores De forma geral, surgiram várias imagens desse dispositivo, né? Alguns protótipos, outros não Mas a ideia central do smartphone é realmente ter um dual slider Eu vi algumas imagens desse aparelho Estou até passando aí para vocês verem Alguma dessas imagens muito semelhante a um aparelho do Sony Xperia Porque ele é bem quadradão Mas eu não sei se se trata do produto final ou do protótipo Isso a gente vai saber no dia 16 Que é na próxima quinta-feira Vai ser o lançamento oficial do produto lá na Espanha A gente vai conferir mais detalhes também Eu vou trazer alguns comentários sobre esse produto posteriormente Aqui eu estou fazendo um resumão para vocês terem ideia Do que está acontecendo no mercado mobile Xiaomi Xiaomi também parece que está marcando um evento aí para o dia 21 Ela está começando a convidar a imprensa brasileira Não me convidou ainda Não me convidou Eu espero que convide O e-mail de contato está no canal, né? Está lá no canal Só dá uma conferida lá O e-mail para contatos profissionais Não é para vocês ficarem tirando dúvida Porque tem outros meios para vocês fazerem isso Mas eu vou dar uma horazum para vocês essa semana, viu? Mas não acostume, não Enfim A Xiaomi está prometendo um evento especial A gente também não sabe ao certo quais produtos serão apresentados Mas a gente pode supor Porque a DL, que é a representante oficial da Xiaomi aqui no Brasil Deu algumas dicas, né? Provavelmente Na leva dos primeiros produtos que serão apresentados E disponibilizados inicialmente Está o Redmi 7 e o Redmi Note 7 Esses dois intermediários aí estão sendo comercializados Vendendo que nem água aqui no Brasil Lembrando que a DL já comercializa oficialmente O Pocophone F1 E o Redmi Note 6 Pro aqui no Brasil Em algumas lojas do varejo Mas o preço está muito elevado A galera não faz nem questão A Xiaomi só está vendendo muito aqui no Brasil Por causa do seu custo-benefício A galera que está importando Vendendo sem garantia E vendendo por um preço Mano, que surfe é compensa Por isso que os aparelhos estão vendendo muito bem Mas eu acredito que o governo não vai deixar isso barato Mais cedo ou mais tarde O governo vai entrar com alguma forma de cobrar Algum imposto desses aparelhos que estão sendo comercializados aqui Você sabe, né? O governo não pede nada pra ninguém E até porque Isso prejudica muito as outras fabricantes Que oferecem garantia Coloca assistência autorizada no Brasil Dá suporte Tem todo um processo por trás da venda Então, pô, pega mal, né? Também, né, pessoal? Acho que isso não pode continuar não Porque quebra outras empresas Se quebrar outras empresas Quebra o emprego de muita gente também Vocês têm que pensar nisso Agora, eu sugiro que O governo pudesse dar essa liberdade Às empresas, né? Vender o produto mais barato Sem garantia, né? Porque aí a pessoa poderia vender E também não teria um pós-venda Em compensação, a pessoa pagaria muito mais barato Porque hoje, dá pra ver, né? Os aparelhos da Xiaomi Estão vendendo por causa disso, né? Vende sem garantia Mas a pessoa está de boa, né? Porque pagou muito barato Naquele produto Poderia dar essa liberdade, né? Mas isso, eu realmente não sei Se isso é possível Enfim, pessoal Esse é o resumão Que eu queria trazer aqui pra vocês Já que vocês são preguiçosos pra ler Tô resumindo tudo em um vídeo Mas, pra galera que quiser ler Cada artigo em particular Vou deixar na descrição do vídeo O link de cada uma dessas notícias Que a gente abordou aqui Zenfone 6 Motorola E Xiaomi Então, eu vou ficando por aqui Um grande abraço Não esqueçam do like E até a próxima Tchau Tchau